Termina na próxima semana o prazo para pessoas físicas realizarem o pagamento da contribuição sindical rural. O documento deve ser feito por todos os produtores filiados ou não aos sindicatos. Júlio sempre concordou com o pagamento, embora acredite que ainda falta muito para a vida no campo melhorar. Temos vários problemas, temos questões trabalhistas, temos questões ambientais, temos questões... E o nosso único meio de defesa é através de um sindicato forte, de uma representatividade forte. A contribuição deve ser paga por todos os produtores rurais, pessoas físicas ou jurídicas que possuem imóvel com ou sem empregados. Ou ainda, quem empreende uma atividade econômica rural em uma área superior a dois módulos. E tem o intuito justamente de manter aquelas instituições que são para defender os interesses da classe, dos produtores rurais, aqueles que são empregadores rurais. Mas é importante que o produtor não perca o prazo de vencimento que termina na próxima segunda. A falta de recolhimento da contribuição pode ocasionar juros, multa e atualização monetária. Aqueles produtores que precisam acessar, por exemplo, financiamento bancário, eles vão ter que ter esses documentos em dia. Então é importante alertar que se não receberam a guia, podem procurar o sindicato. Caso o produtor não receba a guia de recolhimento, ele deve solicitar a segunda via do documento junto à federação ou sindicato rural mais próximo, até cinco dias úteis, antes da data do vencimento.